A preservação da natureza pode ser um caminho para evitar que doenças graves afetem a população das cidades. A questão é debatida por especialistas de diferentes áreas em um seminário na semana dedicada ao meio ambiente da capital. Não é só pelo ar puro e pelas lindas paisagens que as unidades de conservação são importantes. As que ficam próximas das cidades ajudam a evitar que animais que costumam propagar doenças avancem pelos centros urbanos. Quando isso não acontece, é a população das cidades que sofre. Um exemplo é o mosquito da dengue, que vivia apenas em ambiente silvestre e hoje é um dos maiores inimigos das cidades. Um animal contaminado, um bugio, por exemplo, contaminado com febre amarela, se não tiver seguimento de todo o protocolo de fazer necrópseo em loco do animal, de enterrar o animal em loco, enfim, e levar aquele organismo, aquele animal para um ambiente urbano, há possibilidade sim daquele animal estar sendo picado por um Aedes aegypti e se tornar uma febre amarela, um episódio urbano. E aí então contaminar as pessoas. Outro exemplo é o da febre maculosa. A construção de casas em áreas tomadas pela vegetação favorece o contato com os carrapatos que transmitem a doença. Alterações ambientais favorecem a multiplicação do carrapato. Quanto mais carrapatos eu tenho, mais chances de transmissão da doença. É uma doença que eu tenho uma bactéria, é uma bactéria que infecta o carrapato, mas que infecta uma pequena porção da população de carrapatos. Então quando eu multiplico muito os carrapatos, eu tenho uma maior quantidade de carrapatos infectados, consequentemente mais fácil deles virem a picar o ser humano e consequentemente então aumenta o número de casos. A importância das unidades de conservação para o equilíbrio da vida urbana é um dos assuntos que está sendo tratado neste seminário que acontece em Porto Alegre. Especialistas também debatem como evitar a propagação dessas doenças. É controlar o aquecimento, diminuir o desmatamento, saneamento básico, diminuir as invasões em áreas que não são próprias. Então todos esses cuidados diminuem o contato com o vetor. O seminário integra a programação da Semana do Meio Ambiente e está na quarta edição. Então vamos lá.